Olá nerdinhos, fãs de Warzone, aqui é o Ogro e hoje nós vamos analisar o melhor loot branco, loot comum do jogo quando você cai em Warzone em Verdansk, para que você tenha o melhor desempenho no comecinho da partida. Vamos lá, de rifles de assalto de cara você acha muito M13 e Scar branquinha no chão. A melhor escolha entre M13 e Scar é a M13 com Time to Kill para matar com uma pessoa full colete de .667. Ela tem um ADS Speed bem legal e tem a melhor cadência de tiro de todos os rifles de assalto do jogo. É bastante comum a gente encontrar também bastante MP7, a submetralhadora, que tem um Time to Kill de 0.68 em uma pessoa full colete. Vale lembrar que a MP7 tem 950 de RPM, uma cadência de tiro melhor ainda que a da M13 e tem um Magazine, um carregador de 40 balas. Então a MP7 sem dúvidas é uma vantagem de tê-la em relação a qualquer rifle de assalto. É melhor que a Scar e é melhor que a M13 com certeza. Então fiquem de olho para a MP7, na minha opinião a melhor arma para você ter branquinha no começo do jogo. É muito comum também a gente ter aqui como opção a MG34, a metralhadora pesada branca. Ela tem um Time to Kill melhor que a da MP7, submetralhadora. Porém ela não tem tanta cadência. Ela tem um carregador grande de 50 balas, mas ela é extremamente lenta. É lento demais para puxar o ADS, quase um terço de segundo, na verdade exatamente um terço de segundo. O reload da arma dura quase 8 segundos. Para você trocar também da M34 para outra arma é extremamente demorado. Então é uma arma que você vai pegar quando não tiver outros recursos. Mesmo o dano dela sendo ok, eu prefiro os rifles de assalto sobre essa metralhadora pesada. Ela é realmente só para o comecinho. Ela com a mira de ferro dela não é tão legal mirar. O recuo não é grandes coisas. Então assim, se você tiver uma situação difícil, pega a MG34. Se não, evita e pega outra coisa. Agora no começo do jogo, no último patch, nós começamos a ter opções de carabina quando caímos em Verdansk. Então agora nós temos a EBR14 e a MK carabina. São rifles de repetição, são rifles que dão um dano legal à média distância, que tem um drop-off, que tem bullet drop. Eu aconselho vocês a pegarem as carabinas se não tiverem outras opções para pegar. O time to kill deles em 250 de HP é cerca de 1 segundo, da MK2 é superior a 1 segundo. Então o dano não compensa, a cadência de tiro não compensa. É muito trabalho para pouca recompensa. Dentre as shotguns, eu mudei aqui de planilha porque a última está desatualizada para o nosso querido Warzone. Nós temos a Model 680, que chega a dar hit kill, chega a dar 300 de dano quando você acerta os tiros na cabeça. Você mata geralmente com 1 ou 2 tiros de escopeta no seu adversário. E nós temos a 725, que é a famosa 12 de fazendeiro. A 12 de fazendeiro dá 208 de headshot, 204 no corpo, é um dano muito aproximado, mas também mata com duas balas. Porém, a cadência de tiro da 725 é 154. As balas saem muito rápido. É praticamente um hit kill que você tem com a 725. Você chega e faz o papá e você manda o cara para o gulag. É uma recomendação minha. Se você estiver bem no começo do jogo, os caras estiverem te ruchando ou você precisa agressivar para cima de alguém. Se você tiver a mira e confiança, a 725 vai te dar kills com certeza. Além disso, o reload dela é muito menor do que o reload das outras shotguns. Aqui nós temos a menção honrosa. Nós temos a .50 agora como loot branquinho também chegando. Uma pistola que tem um dano bastante considerável. Porém, o recuo dela é absurdo. Você tem que dar um tiro. Tem que ficar no tepezinho. Pá! Mira! Pá! Pá! Tem que usar como se fosse um rifle de média distância. Porque se você errar os tiros não adianta nada. Se você ficar spamando de curta distância faz um estrago. É uma opção para quando você está peladinho. E nós temos como arma branca o RPG. O RPG, um tiro bem acertado, causa o derrubamento do jogador adversário de cara. Até mesmo um squad inteiro você pode escaralhar com o RPG. Então é bem legal você manter um RPG com arma secundária. Enquanto tem ali como arma primária uma submachine gun para eventualidades a curto, médio alcance. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários qual loot branco você prefere pegar no começo do jogo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho